E aí nação, hoje é dia de Libertadores, estreia no Maracanã, o Flamengo jogado diante da torcida, então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque o dever de casa a gente tem que cumprir, o Flamengo e a LDU, a gente só importa sair daqui com a vitória hoje. Hoje é dia de casa cheia, mais de 57 mil ingressos vendidos, provavelmente o público do jogo vai ser passado de 60 mil, mosaico, escudo, festa para a torcida, apesar da Comembol, esse ano está proibindo muita coisa. Depois de vencer o primeiro jogo, o nosso dever de casa é vencer em casa, vencer bem contra a LDU, com uma rascaeta no banco. Eu sinceramente não concordo com isso, mas espero que seja o bom jogo que a gente conquiste mais três pontos. Música 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 Fim de jogo, cara. Graças a Deus. Flamengo saiu o melhor que encomenda, né? 3x1, Maracanã lotado, 62 mil pessoas. Flamengo dominando o jogo, matou o jogo, o Uribe entrou e fez gol. Ficou, sei lá. Não tinha qualidade total. Acho que o Uribe entrou o jogo, né? Acho que o Uribe deve ter ficado menos de um minuto em campo até fazer gol, ou no máximo isso, e cara, eles precisaram de dois pênaltis e quase um gol contra do Arão para tentar fazer o gol. Quando saiu o gol de golf contra o gol do peso do ac 오�hh, porque o gol do gol do gol do jogo. É o gol do socorrilho no meu bem Akita, né? Que ganha, né? Mas o julgamento era muito grosso. E botou ele, sei lá, depois dos 30 do segundo tempo e por mim poderia ter colocado antes, mas eu não vou reclamar. Não vou. Pois não tem o que reclamar, Flamengo, pensa no dever de casa, deixa todo mundo feliz e que continue assim na Flamengo. Sábado é dia de maraca, Flamengo e Volta Redonda pela Taça Rio, vamos para mais três pontos e vai para cima deles mesmo gol.